Música Debaixo de suas asas eu respondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz Como o Cristo nasceu Como o Espírito se nos derrubou E o seu nome é maravilhoso Debaixo de suas asas eu respondi E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz Glória ao príncipe da paz E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz E o seu nome é maravilhoso Glória ao príncipe da paz 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 Debaixo de suas asas eu respondi. Que o seu nome é maravilhoso. Glória ao princípio da terra. Que o céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a seguir. Que o seu nome é maravilhoso. 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 Que o seu nome é maravilhoso.